Olá, bom dia, tudo bem? Trouxe uma novidade para você. Você que já me conhece, eu agora estou aqui na Saga France Citroën, aqui na T10 com a Mutirão. Venha para cá, venha conhecer os nossos produtos, pois aqui é o point para você comprar o seu Citroën Zero Km. Olha só a oferta que eu vou trazer para você agora. Você vai comprar o C3 Origine, um carro com ar-condicionado, direção elétrica, um carro com vírus elétricos, airbag, computador de bordo. Um carro é muito bonito e eu posso te afirmar, é uma novidade do mercado. Vem para cá, porque este veículo está com uma promoção imperdível. Ele sai por R$ 38,990, você ainda vai ganhar câmera de ré, isso filme, e não acaba por aí. Você ainda vai ter o bônus de R$ 1.000 da Saga France. Mas aqui nós temos profissionais treinados para fazer o melhor atendimento para você sair daqui muito bem servido. Vem para cá, dê esse voto de confiança para mim. Eu preciso que você venha conhecer os carros da Citroën. Estou te aguardando. Olha só, pessoal, vou trazer para vocês o último lançamento da Citroën aqui no Brasil. Você conhece o C4? Agora é o C4 Lounge. Olha só, o carro é maravilhoso, pessoal. Esse carro é equipado com direção eletro-hidráulica, ar-condicionado Dual Zones, ABS, airbag, um carro super mega espaçoso por dentro. Olha o design desse carro. O que você está fazendo aí que você ainda não veio aqui fazer um test drive nesse veículo? Temos um carro à pronta entrega. Aqui na Citroën Saga France é assim. Você mostra o carro, faz o test drive e compra o carro na hora. Lounge, o novo C4, uma tecnologia super avançada da Citroën. Aqui em Goiânia, você falou em Citroën, você vai falar de Saga France, T10 com a Mutirão. Venha para cá, temos os melhores vendedores, os melhores consultores para fazer o melhor atendimento da cidade. Dá uma olhadinha no porta-mala desse veículo. Olha só, você que está fazendo uma viagem agora, programando uma viagem no final de ano, Olha o porta-mala do carro, 450 litros, um carro super econômico, flex, já vem equipado com som. C4 Lounge, a novidade da Citroën. E eu conheço você. Vem para cá, porque aqui você vai comprar o melhor carro da cidade, com as melhores taxas e o melhor atendimento. Saga France, Mutirão com a T10. Corra para cá. Bom dia, pessoal. Eu estou aqui comunicando você que agora eu estou aqui na Saga France, aqui na T10 com a Mutirão no Setor Bueno. Olha, eu vim para cá porque os carros da Citroën são fantásticos. Olha só as novidades que a gente tem aqui. Temos o C3 Origine, temos também o C3 Exclusive. Olha o teto desse carro, pessoal. Olha a área envidraçada do carro. É maravilhoso. Esses carros têm um apelo tecnológico muito grande. Carro equipado 1.6, com airbag, ABS, tudo. Olha só, pessoal. Vem aqui, faça um test drive, conheça as nossas instalações. Você vai ser muito bem atendido aqui na Saga France Citroën. Eu aguardo por você, com toda a minha equipe, para você tomar um café. E tem mais. Todo sábado, o Boteco da Citroën está aberto. Falou. Saga France tem botequinho sábado para você trazer a sua família, passar uma parte do dia conosco, fazer o test drive e conhecer os veículos da Citroën. Corra para cá. Aqui é o melhor ponte da cidade. Estou aguardando você. T10 com a Mutirão, Setor Bueno, Saga France, Mutirão. O Júnior está aqui. Vem para cá. T10 com a Mutirão.